Ai... 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 Olá, 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 olá! Vejo que minha pequena dos cabelos azuis, da cor do céu, está lá diante de felicidade! Ai, ai, só sobe os olhos. Estou mesmo muito, 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 muito feliz! Posso saber o motivo, minha pequena? Claro que sim, seu sabedoria Foi assim, né? Eu dei uma bala de coco pro Ludovico, né? Aí ele adorou, assim Ele falou que eu fico muito, muito, muito feliz E daí eu fiquei muito, 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 muito feliz Porque ele ficou feliz, sabe? Eu fiquei feliz, ele ficou feliz Pois então, trago pélulas de sabedoria oriental Para entregá-la a você E deixá-la ainda mais alegre, minha pequena Isso que você está sentindo Me lembrou um provérbio chinês que diz assim Um pouco de perfume Simplifica nas mãos de quem oferece flores Ah, não, 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 não Eu não dei flores pra ele, não Eu dei foi uma bala de coco, foi isso Eu sei, eu sei É só um modo de dizer, minha pequena Ah, é? Mas... Mas então, o que esse provérbio chinês tem a ver com o que eu estou sentindo? Minha pequena dos cabelos azuis, cor do mar Pense Pense e você ir lá compreendê-lo o que eu disse Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores Ah, talvez, 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 talvez assim, é É, assim, é, é, quando, quando eu dou um presente pra alguém Um pouco do presente sempre fica comigo É mais ou menos isso? Isso é por aí, minha pequena, por aí Ah, por aí, por aí, por aí Então, 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 eu acho que é assim Quando eu faço alguém feliz Eu também fico feliz, não é isso? Isso, minha pequena Isso, minha pequena Ah, e eu, eu, eu adorei esse provérbio chinês Você sabe usar óleo Ah, olha só Quer, quer uma bala de coco pra adoçar a sua vida? Ah, mas eu adoro bala de coco, aceito sim Boa Hum 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 Olha Hum Tem um pouco de cheiro de bala de coco na minha mão Hum Hum Ah Um pouco do cheiro da bala de coco Sempre fica nas mãos de quem oferece bala de coco Ha, 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 ha É um provérbio também Ha, ha, ha Tchau, seu sabizalho, adorei Tchau, pequena Tchau Ah, nada como a inocência para deixá-la vida ainda mais bela Esse é um presente que eu guardo em meu coração Namastê Tchau